Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vim trazer uma... eu vim ressuscitar uma tag. Você percebe quando o BookTuber tá completamente sem ideia, quando tem muita tag no canal? Aí, enfim, vim ressuscitar a tag BookShuffleTag, que basicamente, assim, é uma tag extremamente antiga do BookTuber, eu nem sei, não lembro quem criou, se até então eu descobri, eu vou linkar aqui embaixo. E é uma tag que consiste basicamente em você colocar a sua playlist no aleatório e a música que cair você tem que indicar. É uma coisa muito parecida com aquelas caixinhas do Instagram que você pede uma música pra cada livro, basicamente. Então aqui eu vou pegar nas minhas músicas da playlist de 2021, que eu tenho uma playlist por ano que eu vou acionando as músicas que eu tô ouvindo, vou colocar no aleatório e tentar encontrar algum livro que se encaixe com a música. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Cuponomia, que tá patrocinando esse vídeo, então se você não sabe o que é Cuponomia, pelo amor de Deus, vamos lá! Cuponomia é um site de cupom de desconto e cashback que tem mais de 2 mil lojas parceiras, então assim, é uma cacetada de loja. E é muito fácil de utilizar, eu que sou uma avó da internet, uma avó pra tecnologia, tô utilizando e assim tá sendo delicioso. Então é muito simples, é só você se cadastrar com o link aqui na minha descrição, você instalar a extensão no seu navegador e em todo site que for parceiro do Cuponomia, você vai receber uma notificação dessa extensão dizendo se tem algum cupom de desconto disponível, se tem algum cashback, alguma porcentagem de cashback que você pode receber de volta. Então assim, é uma mão na roda pra promoção, pra cuponzinho escondido, então assim, é tudo. Aviso os dados, vamos de fato começar com o vídeo, vamos lá então. Playlist aleatória. I Wanna Be Your Slave do Man's King. I Wanna Be Your Slave, I Wanna Be Na 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 Like Roller Coaster. Tá, é... And you can be the beauty and I can be the monster. Então, deixa eu... Assim, essa música grita um pouco de enemies to lovers, né? Eu diria que I Wanna Be Your Slave é muito... Eu diria que é muito casa de terra e sangue, porque a gente tem aqui... Não, não é meio enemies to lovers, porque eles nem chegam a se odiar direito, eles só não curtem muito um ou outro. Mas a questão do... Eu acho que essa música se relaciona muito com o Hunt, que é um personagem desse livro aqui, Que ele é o Umbra Mortis, ele é a Sombra da Morte, ele... Enfim, faz um trabalho sujo aí, por causa de algumas coisas. Então, ele fala... Eu acredito que ele se vê muito como um monstro e ele vê a Bryce como, de fato, a beauty, a bonita. Porque eu acho que eles têm uma quebra de preconceito um com o outro muito grande, que eles constroem, né? Essa visão prévia que eles têm um do outro. E tem muito essa quebra deles, ele percebe que a Bryce não é uma garota de festa, No sentido, assim, uma garota festeira, uma patricinha, vamos dizer assim. Então, eu acho que se identifica muito com isso. Não sei. Don't Want That Got Away, a versão da Brielle Von Hugo. Essa música... É da Katy Perry, só que ela regravou, e essa música tá muito mais triste. E... Basicamente, né? Don't Want That Got Away. É... Eu acho que esse livro... Ai, meu Deus do céu! Peraí, eu já sei que livro que eu vou pegar. Senhor! Jesus! O final desse livro aqui... Até arrepia. Quem leu sabe. Don't Want That Got Away sabe. Próxima. All I Want, do High School Musical, da Musical, da Series, né? É... Aqui a gente tá falando sobre expectativas no amor e nas pessoas e... Meu Deus, o Sete Maridos de Avelinho! Ai, eu não tenho esse livro físico aqui, porque eu li pelo e-book. Mas, nossa, gente, o Sete Maridos de Avelinho, pelo amor de Deus. Tudo que eu quero é um amor que dure. All I want is love that lasts. Is all I want too much to ask. Is it something wrong with me? Isso também se encaixaria muito com Daisy Jones and the Six. Principalmente por causa do final. Nossa, gente. Evelyn Hugo e Daisy Jones com essa música aqui. Olha, eu tô arrepiada! Próxima. Ana Júlia dos Irmanos. É... Sobre aquele amor que não é muito correspondido e que a pessoa tá com outra pessoa e aí você fica tipo... É... Deixa eu pensar. Ai, nossa! Tá, esse livro não é oficialmente isso. A história não se resume a isso. Mas, assim, o Logan, no começo desse livro aqui, é isso aqui. Pra quem não sabe, o Logan é um carinha da história da Ellie Kennedy, que aparentemente aparece em todos os livros. Mas ele aparece no primeiro e aí no segundo a gente começa aqui com ele apaixonado pela garota do primeiro livro. Que tá com outro cara. Então, assim, é... Talvez encaixe um pouco. Mas não que ele mereça ficar com ela, porque não merece não. Deixa eu ver se tem... Ai! Sombra e Ossos, talvez. Gente... Dark Lina em Sombra e Ossos é muito da Júlia. Sei que você já não quer o meu amor. Tá, no final ele fala que vai reconquistar a garota, mas... Tá, mais uma que eu tô gostando. Apocalipse do Cigarettes After Sets. Eu não sei do que essa música se fala, mas eu gosto muito dela. É... Apocalipse... Como é que é o nome da... De quem que é a banda? Ah, tá. Ah, eu não senti nenhuma vibe de um livro pensando na letra da música como um todo. Mas se for pensar pela vibe da música... Pela vibe da música... Ha! Se a gente for levar em conta a melodia e talvez um pouco do ritmo da música e... Enfim, talvez pegue um pouco da letra também. Não sei. Mas eu peguei A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodgkin. Que é um livro que eu li há 47 mil anos atrás. Em 2014, inclusive. Eu anotei aqui. É... Nossa, agora que eu vi que tem uma... Review da Cassandra Clare aqui na capa. Não... Não... Inclusive eu quero reler, porque eu só li o primeiro e tem mais dois. É... E eu sou muito cadela dessa história. Eu acho que a capa também tem muita vibe dessa música. Eu acho que esse livro bate muito com a melodia, principalmente, da música. É, eu acho que isso encaixa. Ai, gostei desse aqui. Tá, vamos pra última, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Eu quero fazer mais desses. Então, vamos lá. Exile! Olha, eu tô tremendo. Exile, da Taylor Swift, com Bon Iver. Tá, vamos pesquisar a letra, porque eu quero me garantir nessa. Ai, nossa! And it took you five whole minutes To back us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my homeland anymore So who am I defending now? You were my town Now I'm in exile seeing you out Nossa, gente, que... Nossa... É... Eu acho... Nossa senhora, pera aqui Meu Deus do céu, raio de sol! Final desse livro, dessa música aqui Eu acho que essa música bate muito com o Gus De raio de sol Nossa, I can't see you standing honey with his arms Nossa senhora, tem que ter saúde pra esse livro E eu não tenho Olha, arrepia só de lembrar da história Meu pai amado Arrematamos o vídeo com esse tombo, né? E, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenham gostado de eu reviver essa tag Talvez eu faça mais versões dela Porque eu tenho muita música boa Aquelas, né? Bom gosto Mas eu tenho várias músicas nessa playlist Então eu acho que seria interessante fazer uma mais... Fazer mais versões dela Então vamos ver se vem aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo E me conta qual dessas músicas você relaciona Com algum livro diferente do meu Enfim, não sei Meu beijo a vocês Fiquem com Deus E até a próxima